Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar, como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito, não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar, como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho o amor maior do mundo, como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, esqueça, nem um segundo, que eu tenho o amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você.